Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha aqui, Jogando com o Granada O nosso objetivo foi formar Andalúzia e explorar as novas features da nova DLC Leviatã Fazendo algumas nações coloniais e vendo as novas possibilidades aí com elas, tudo bem? Galera, no último episódio, nós fizemos duas alianças cruciais, que foi uma com Marrocos e outra com a Tunísia Extremamente cruciais, vai segurar a nossa barra aqui quando o Castela vier pra cima com tudo E além disso, galera, nós justificamos nossa primeira guerra aqui que vai ser com Clemson Lembrando que nós vamos chamar nossos amiguinhos aqui e tentar pegar uma boa quantidade de territórios Waka, você poderia simplesmente humilhar Clemson? Poderia, na verdade não é uma má ideia Contudo, eu acho que eu prefiro pegar os territórios sem gerar muitos problemas aqui, tá bom? A ideia aqui é de repente ter um vassalo já, com certeza eu vou jogar fazendo vassalos nesse jogo E também não gastar muito recurso, por isso que eu vou chamar esses dois caras Lembrando que eu não posso deixar eles fazerem toda a guerra aqui Porque senão a contribuição de guerra deles vai ficar muito grande E eu não vou conseguir extrair tudo que eu quiser aqui de Clemson, tá bom? Então vamos declarar essa guerra Beleza, guerra declarada Os caras estão brigando aqui, ó Ah, isso aqui é meu navio, não, isso aqui é navio de Marrocos Ah, Marrocos vai detonar aquilo ali Deixa eu esperar essa batalha? Acho que vai ser uma batalha rápida, né? Ah, ok Pronto, vamos vir pra cá Ah, não, pelo amor de Deus, não faz assim Pronto, faz isso Ei Por favor, me dê acesso Ah, naval Thank you very much Pronto, agora Uai, jogo Por que você me trollas assim? Vamos lá, de novo, galera Sim Agora sim, né? Agora correto Beleza Volta pra cá Volta tudo aqui Eu tenho que fazer um rush pra essa direção aqui Ah, ainda faltou um Dificuldade pra chegar aqui Vamos pra cá Vem pra cá Eu chego lá, que dia? No dia 20, beleza Pera É, isso Certo, 18, 19, 20, perfeito Ah, eu vou tirar metade desses caras Ah, não consegui ir pra cá Sem Ah Fazer a seed aqui Ah Deixa eu fazer uma coisa, galera Friends Arms Por favor, venham comigo Isso é importante Ah Você talvez Deveria se Vir pra cá Esse passo aqui Também é importante Aparentemente você não vai conseguir Então venha Pra cá Attach To me Tem que Marrocos Beleza Deixa eu fazer uma coisa aqui Eu acho que isso aqui Não muda Não vai mudar O líder Da siege, certo? Pera Aqui não Ah, do outro lado Marrocos, camada Vem comigo, meu querido Lembrando que eu preciso Fazer siege Aqui e aqui, né Esses dois lugares São importantes Ah, o cara Não, não chegou primeiro que eu Ele não vai fazer Essa siege aqui Eu vou fazer? Beleza, ok Ah, isso é bom, galera, tá Porque eu tenho que evitar Que eles tenham Muita contribuição De guerra Ah, além disso Seria deveras interessante Conseguisse fazer isso Na verdade Você vem pra cá Você vem pra cá Pronto Vem pra cá agora E agora Esse transporte Vem pra cá Pronto Ok Arriscado Isso aqui que eu tô fazendo Mas eu acho que é viável Lembrando que esses caras Que vão atrapalhar, né O tempo todo, né Eu só quero garantir A siege nesse lugar Você consegue vir pra cá? Não Não, não Ok Ah Mas eu consigo Vir pra cá Na verdade, né Uma batalha Que eu gostaria de travar Mas É uma batalha de boa Beleza Pego com sucesso Shift Nem precisa Deixar Uma unidade aí Pra trás Só pra fazer Essa siege aí Vai ficar aqui mesmo Você vai ter que Dar essa volta? É sério? Tá bom, né Se a gente Venha pra cá Esse Eu tenho a impressão Que essa província Aqui, tá Ela é mais rápida De vir pra Quarsenis Aqui Do que Isso aqui que eu tô tentando Fazer Daqui pra cá Então De qualquer forma Esse forte aqui Tem que cair Assim que esse forte cair A gente vai fazer siege Nesse lugar aqui Que é onde Eu pretendo De fato Fazer siege Vale a pena Bloquear esse lugar? Não Não Mas De qualquer forma Gera Water's Ocean Pro meu inimigo Essa guerra aqui É uma guerra que eu tenho Que ganhar rápido Né galera Deixa eu ver como é que tá aqui Beleza Ok Eu não posso deixar A IA Pegar Toda Todas as batalhas Aqui né Seria ruim Isso Isso aqui Provavelmente A Tunísia vai pegar Pra ela E na hora Que esse forte cair Eu tenho que ficar De olho Pra eu conseguir correr Pra cá Tá Talvez esse forte Que me libere A minha movimentação Pra cá Cara Eu não queria brigar Pra ser muito sincero Dia 4 É Já era A gente vai brigar Não Eu não quero gastar Sailors Essa é a verdade Eu não quero gastar Sailors Por favor Não gastar Sailors Quer? Ah Tudo bem Ah Eu já posso cumprir Essa missão Definitivamente Eu quero Malar o Fjard 205 de Prestige Por 20 anos Maravilhoso E agora Eu tenho que pegar Isso aqui Né Contudo Eu tenho que Insultar Castela Consigo insultar Castela Consigo Não é tão difícil Vai degradar A nossa Relação Aqui Não me importa Vamos insultar Castela Beleza Isso vai me fazer Poder Fazer essa missão Isso aqui Significa que eu vou Gerar Um general De 100 de tradição E eu também Vou ganhar Permaclaim Nesse cara Que é tipo Maravilhoso Então vamos gerar Esse general Aqui Tomara que ele seja Um bom general Vamos dar uma olhada Tá Não é maravilhoso Mas tem 3 de Siege Né Na verdade é ok É um general ok É um general ok Vamos colocar ele aqui Eu poderia contribuir Para essa Siege aqui Eu vou ter 3 4 de Maneuver Você tem 3 Então em teoria Eu sou mais rápido Que você Perfeito Porque daqui Eu quero vir para cá Beleza Isso aqui vai aumentar A quantidade A chance De a gente Estou mais forte E de fato aumentou Esse forte aqui 5 dias Então no dia 9 A próxima Fase Beleza Tomado Como eu esperei Isso aqui está perigoso Por favor Vem comigo Está bem perigoso Vem comigo Ah Não evento Está zoando Perdeu a instabilidade Nessa altura Do campeonato Está zoando muito Tá bom Eventualmente Cara Assim Não é por nada Não Você deveria ter vindo comigo É um dico aí Oh God Nem sei para onde Eu posso correr aqui Para ser muito sincero 7k de exército Aqui Me deixa Triste Beleza Eu vou fingir Que eu vou Ir embora Aqui Ele está vindo Para esse lugar O que não me ajuda muito Vamos fazer Se ele vai Me caçar Aparentemente Vai Ele está dando Um jijão Sem braço Mas ele vai Oh God Consegui fugir Vamos fugir Galera Consegui fugir A movimentação Desse cara Vamos ver A Tunisia A Tunisia se vira Para cuidar Daquilo ali Isso Que ainda está Em 7% 28% Agora Perdi uma estabilidade Aquela hora Mas ganhei um Agora Tá bom Deixa eu pensar Isso aqui Esse evento Ele vai acontecer Não tem nada Que eu queira fazer Em relação a ele Só estou pensando Se quando eu aceitar Isso aqui Essa sucessão Quanto de estabilidade Eu vou perder Para pensar Se vale a pena Dar um boost agora Ou simplesmente Aceitar isso aqui Acho que vale a pena Dar um boost agora De qualquer forma Eu vou pagar A mesma quantidade É Acho que isso está ok Vamos clicar aqui E vamos pegar Esse boost De estabilidade Alguém vai perder A lealdade Gruda mercante Não tem problema Isso aqui Daria Territórios Para ir Nem a pau Beleza Deixa essa estabilidade Subindo aí Mais uma Estabilidade Não é ruim Deixa eu desfazer Essa sede aqui Deixa eu ver Se o cara Vai vir para cima De mim Tunisia Assim Você vai perder A coisa ali Não está legal Vou correr para cá Os caras estão dando a volta Eu vou ter que Oh god Isso aqui está começando A ficar perigoso Preciso continuar Me movimentando Aqui Não consigo ir para cá Não Mas daqui Eu consigo ir para cá Não consigo Não consigo Então está beleza Então são os pretenders Deixa ele lá Deixa esses pretenders Inclui Oh god Eu estou com Tinha esquecido Desse pequeno detalhe Eu pretendo Esses pretenders Eu pretendo Aceitar as demandas deles What? E o surf 0, 0, 0 Com 95 Strong claim Vai aparecer What? 0, 0, 0? Meu Deus Tipo Esse cara aqui É ruim Mas Aquele cara ali É horrível Como assim? Isso aqui foi azar Não foi? Foi? Será? Será que foi? Porque galera Aparentemente Esse evento aqui Essa coisa aqui Ela foi modificada Agora O herdeiro aqui Esse cara O pretender Ele sempre vem 0, 0, 0 Tá? Isso era uma coisa Que eu não sabia Antigamente Esse herdeiro aqui Era gerado Como outros Aliás Esse pretendente Era gerado Como outros Aleatório Certo? Então Dado que o meu rei É muito ruim Seria difícil Que fosse gerado Um cara pior Certo? Só que aparentemente Agora ele vem 0, 0, 0 Que é tipo Muito ruim também Mas tá bom Tá bom Deixa aí então A gente vai aceitar Esse cara Não pretendo Brigar Com esse 9k de stack Aqui não A não ser que o Marrocos Queira ir lá Brigar Eu não estou afim De gastar Manpower Qualquer Eu vou simplesmente Aceitar Esse fato A grande coisa ruim Daqui É que É nada né Basicamente é isso Que vai acontecer Ok Então Estou correndo aqui Esses caras Estão Fazendo uma Trap Aqui pra mim Deixa eu vir pra cá Beleza Vi Deixa eu chegar aqui Eu acho que eu chegando aqui Tem alguém que é mais rápido Que eu Não me parece Eu só tenho que Realmente estar aqui No dia Da Siege Prestar atenção No dia da Siege Mangais Por favor Eu deveria Agora o 5k Agora vai 9k Pra lá Obviamente Tá bom Deixa eu esperar o tique Cinco dias Então dia 18 Oh crap Agora 30 dias De novo Beleza Eu deveria Inclusive Primeiro Chamar esse cara De volta Segundo Continuar Construindo Spy Network Aqui Eu não sei nem Por que Que eu não estou Fazendo isso Outra coisa Que eu deveria Seria começar A melhorar Minhas relações Aqui com as grandes potências Deixa eu ver Castela É inimigo da França É bem interessante Você Você não é inimigo da França Ok Então talvez França Seja um bom cara Pra se melhorar A relação Tá Por enquanto Beleza Deixei Deixa os 30 dias Passarem ali O que que tá rolando Menos 15 de lealdade Com um lema Não me parece Uma boa ideia Tá E perder 10 de influência Não me parece Uma boa ideia 5 de prestígio 10 de misticismo Acho que isso aqui Tá um pouquinho melhor Vamos com isso aqui Um pouquinho Beleza Ok Deixa essas coisas aí Acontece Consegui vir pra cá Não né Ok Na verdade Eu consigo vir pra cá Com uma certa facilidade Desde que Eu venha Deixa eu fazer Pra onde você tá indo Ah não O movimento Este eu acho Esse cara Tá vindo pra cá Ele provavelmente Vai juntar Forças com esse outro Aqui Tá bom 49% Quantos dias faltam? 3 Dia 20 Beleza Caiu Legal O que que acontece Esse cara aqui É muito rápido Esse cara aqui Nem tá Então Eu vou andar Com esse cara Pra cá Aliás Eu poderia Forçar isso aqui Né Você tá com isso aqui Ativo Então desativa Fica aqui E vai Por favor Venham comigo Você pode Se movimentar Pra cá Também Só pra proteger Esse exército Aqui O cara Correu gritando Beleza Corre gritando Tomei Essa sede Aqui Certo Essa sede É minha Você tá descendo Com esse 7k Aqui Eu vou vir pra cá Eu vou conseguir Oh crap Tá Isso aqui Não é uma boa ideia Isso aqui São highlands Eu não quero lutar Ali Eu não quero brigar Ali Deixa esse cara sair Se possível Eu quero tá Numa posição Defensiva Ali Travou A movimentação Travou Então agora Eu vou movimentar pra lá Se chega no dia 17 Chega no dia 12 Eu ainda chego primeiro O importante É continuar Contribuindo pra guerra Aqui galera Tá Beleza Você Venha pra capital Você Vem pra cá Esse cara pode vir pra cá Aliás Você vai pra lá Você vem pra cá Pronto Esse cara aqui Não tá na guerra Verdade Tem que ser desse pequeno detalhe O importante é continuar Contribuindo aqui Pra Pras guerras Tá galera Beleza Isso aqui já foi feito Sim Pode vir pra cá Eu desfiz a sede ali Isso conta bastante Deixa eu vir aqui Beleza Você tá vindo fazer sede aqui Espero que não Precisa sede aqui pra mim Não vai ser minha Não vai ser minha Não Coloquei ninguém Pra Que fosse acompanhado Aqui Interessante Você chega ali no dia 14 Os outros chegam no dia 15 Ok Dia 15 Dia 14 Tá Deixa eu parar a movimentação Desses caras Beleza E agora pra cá Dia 15 Dia 15 Vou esperar um pouquinho Quero que esse cara trave a movimentação dele Vou parar de novo Movimentação desse cara Beleza Por favor Ah você tá resetando também Ah ele tá resetando também Tá bom Então trava a movimentação pra cá Vai Se eu vier aqui agora Vamos travar Vou deixar esse cara travar também Por favor trave Não vai travar Pronto Ok Agora sim Eu acho que o cara Que tá aqui junto comigo Ele vai acabar descendo Eu não quero ficar gastando Menopower aqui Menopower vai ser Extremamente importante Pra gente Eu já deixo Aqui E você Vem pra cá Vai Beleza Quantos exércitos tem aqui? Tem bastante Suficiente pra derrotar Esses exércitos aqui Eu acho Oh crap Dia 9 Chego no dia 30 Tá de boa Então aqui É uma batalha bem justa Como vocês podem ver De alguma forma Nós ainda quase Tomamos Stack wipe aqui Na verdade A gente tomou muito dano Aqui Eu não sei exatamente Por que Mas a verdade é essa Agora vamos pra lá Fazer aquela Seag E você vem pra cá Fazer esta Seag Infelizmente Essa seag Aqui Deixa eu ver Uma coisa Vou apertar assim Os cara Vem comigo Aparentemente Não Não Ele não Quer perder Essa seag Aqui Se você Tá Deixa eu pensar Galera Se você tá Isso aqui Pra taflout Será que ele sai daqui Afinal de que lá É seu Vamos sair Afinal de Não Afinal de vai Também não vai Ok Então não tem o que fazer Então seja que é ele Que vai fazer mesmo Contribuição dele Eu acho que Ué Você vai além disso aqui Ah Ué Você tá vindo pra cá Será que você vai vindo aqui pra cá Faz muito sentido Isso Não Na verdade ele correu What Pra cá Faz sentido nenhum Aí tudo bem Então Aqui tá feito Essa seagia aqui também Falta essa agora E eu poderia começar a pensar Aqui Em tratados de paz Já tá galera Galera Eu vou encerrar esse episódio Tá Eu realmente espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele like Dá aquele fortalecimento aí pra mim Compartilha nas redes sociais Compartilha com seu amigo aí Que também joga Europa E É isso Aquele abraço do A Aqui até mais Tchau tchau